A gente fica vendo vários lugares nas redes sociais que dá vontade de estar lá, né? Lugares lindos, interessantes. Eu me pergunto, esse lugar existe? É de verdade? Ai, calma aí, gente. Não tô achando bom assim, não. Vamos fazer, já que a gente tá na Itália, né? Vamos aproveitar o meu italiano. Vocês não acham melhor? É. Não é vero? É vero que o Fantástico me convidou pra conferir pessoalmente esses lugares estão bombando na internet. Essa eu quero ver! Ô, gente, sabe o que acontece comigo? Eu não desconecto nem quando eu viajo. Eu tô aqui na Itália, nesse lugar maravilhoso, mas fuçando o tempo inteiro nas redes sociais. Aí eu achei um vilarejo que vocês não fazem ideia. É muito legal. Chama Tivita... Tivita de... Tivita de Banorejo.